Oi gente, tudo bem com vocês? E depois de acho que tem uns 8 a 9 meses que eu postei um vídeo aqui no canal da entrega de um apartamento de uma amiga aí eu acabei indo almoçar com ela e consegui ainda gravar um vídeo da atualizações pra mostrar pra vocês e aí faltava uma semana pra ela se mudar então tava praticamente já quase tudo pronto faltava só instalar o forno, a mesa alguns detalhes assim chegar no apartamento dela mas mesmo assim resolvi gravar pra mostrar pra vocês atualizado e como que está e agora está com cara bem de apartamento que ela vai se mudar e morar no novo cantinho dela então eu vou deixar os vídeos aí pra vocês acompanharem Então agora vamos começar aqui primeiramente pelo banheiro, né? Aqui já tem um armário embaixo com duas portinhas também tem bastante espaço pra guardar e colocar as coisas e aqui também tem essa gavetinha aí embaixo, né? Guardar o papel higiênico, colocar algumas toalhas, algumas coisas eficazes a pedra aqui é preta, a torneira, o vaso sanitário aí tem uma duchinha aqui também o revertimento aqui é igual o do lado da cozinha que eu vou mostrar pra vocês o espelho temos espaço aqui também, ó aqui dá pra colocar as coisas, ó tem uma largura boa então dá pra guardar bastante coisa aqui também aí fecha as portinhas e temos o espelho aí aqui tem uma coisinha pra colocar as toalhas, né? e o box que é lá do espelho o apartamento dela tem janela, né? e aqui o box também vou mostrar pra vocês a ducha o chuveiro e lá também tem um negocinho de colocar sabonete shampoo, creme, essas coisas, né? então tudo ok ah, ali também tem os esportes, ó e aqui a luz que eu vou mostrar pra vocês, ó e o interruptor fica bem aqui na porta, ó e tem uma tomada também, né? pra caso você quiser ligar vim, secar o cabelo e tal tem aqui e é isso agora vamos pro próximo cômodo ah, e também tem um esporte lá no box do banheiro, ó pra iluminar agora vamos aqui pro quarto da pequena se liga só, gente que fofinho tá uma graça aqui o quarto dela ela já trouxe as bonecas colocou as coisinhas dela ali olha só então aqui tem uns armários em cima, né? aqui são uma, duas, quatro portas aí tem um espaço ali em cima que ela pode colocar a mala alguma coisa também aqui no quarto dela tem um ventilador de teto lá a janela tem a peciana aqui a cama dela na cama dela também tem duas gavetas aqui, ó que é uma desse lado e a outra ali e aqui você consegue puxar porque aí tem a cama daqui de baixo também, né? são aquelas camas, tipo, duas, sabe? você puxa aqui embaixo aí uma pessoa dorme em cima e a outra pessoa dorme ali embaixo basta colocar o colchão e aqui também aí, ó, legal que ela aproveitou todo o espaço, ó ali ela colocou as bonecas as coisas dela aqui também tem os livros aqui também tem um espaço, ó que você puxa e ela conseguiu colocar as cobertas porque é um baú né? então tem espaço lá dentro consegue colocar as coisas e fechar e tcharam! tá tudo organizadinho aí ela pintou as paredes de azulzinho claro e super combinou, né? muito mais que esse lençol aqui que ela colocou mais uma graça aqui a porta do quarto ali o animalzinho dela de estimação olha só que bonitinho pra ele não me morder, hein? aí ela tem uma mesinha aqui ele tá um pouco contra a luz é tem dois pontos de tomada os interruptores e aqui em cima também temos mais espaço, né? pra guardar as coisas lá aqui também tem o outro armário colocar as roupas as coisas dela do bonitinho então tem esse armário aqui agora vamos aqui ao quarto do casal e se ligue só ela colocou o baú, né? que é a cama box aí esse aqui é o baú ela vai colocar o colchão aqui por cima que por enquanto ainda está sem ali temos o ponto de tomada e os armários dela aqui também tem quatro portas bem largas o espaço é bem grande pra colocar bastante coisa e aqui temos os spots deixa eu ligar a luz aqui pra mostrar pra vocês olha lá ventilador igual lá no quarto da filha dela e o armário com uma porta de vidro gente, quando eu vi isso eu achei a coisa mais linda aí você pode estar aqui se arrumando se embelezando e tal e ainda tem um espelho aqui no seu quarto temos um espaço aqui também, ó no cantinho então dá pra colocar algumas coisas aqui também é porque ela vai colocar uma mesinha aqui ainda, né? tem algumas coisas pra terminar de organizar e a janela capriciana e temos o cortineiro aqui também, ó é que tá bem sol olha só a lança pra vocês como é que está o dia é um sol incrível então, às vezes depender do ângulo que eu filmo aí fica a conta da luz, né? mas olha só isso aqui o tanto de prédios aí ela pintou aqui o quartinho também nessa tonalidade é um azulzinho, gente mas parece um cinza, na verdade pelo vídeo mas ele é um azulzinho claro ali também tem pontos de tomada os interruptores e o ventilador da tonalidade é o mesmo do quarto da filha dela e agora nós vamos pra sala e pra cozinha eu amei o espelho olha só como ficou lindo aqui no quarto, hein? é outro tchan e aqui todo o apartamento é no porcelanado é assim, gente que eu tô mostrando aí pra vocês ele imita um pouco a madeira e ele é da Porto Belo ali está o forno que vai ser instalado ainda a janela com a vista aqui a sanca deixa eu ligar ali a luz pra mostrar um pouquinho pra vocês não apareceu tanto por causa da claridade do sol ah, ligou foi a daqui aqui temos esse destaque aqui também ó aí ligou aqui deixa eu ver se ele for ah, ligou lá também ó aí ligou aqui da cozinha também tem o LED dos spots ó e os spots de lá também ó e aqui é a parte da cozinha colocou uns armários aqui também no caso fica atrás da porta que é a porta da entrada do apartamento aí colocou o olho mágico e também tem a fechadura eletrônica lá e aqui os armários ali tem o interfone ali é pra desligar os disjuntores né das luzes ponto de tomada e aqui os armários tem três gavetas também que são enormes vou abrir essa aqui pra mostrar pra vocês tá com os paninhos aqui tem as louças ali também é bem grande ela vai colocar pra usar colocar as dispensas tem umas louças modificador ó fundo também cabe bastante coisa e aqui é a geladeira tem a magla em cima aqui também temos aqui vai ser o espaço do microondas pra colocar tem a tomada ali ó que vai terminar de instalar aqui temos mais armário também ali também ele tem um espaço em calcão com uns potinhos o depurador cooktop de indução rápido prático de limpar fazer comida fazer tudo isso aqui é uma maravilha da marca eletrolux também ó e o azulejo aqui ó é o mesmo do modelo ali do banheiro que eu tinha mostrado pra vocês aqui é a torneira e ela colocou o dosador de detergente ó você aperta aqui e sai detergente claro não vai sair agora porque tá sem né mas é assim ali também temos três gavetas mais armários e ali é onde ela vai colocar o forno né só vai vir fazer a instalação que ele está ali aí vai colocar aqui aqui temos a lave-seca preta essa marca de saldo que é maravilhosa viu que é sensacional super combinou aqui a máquina preta pedra preta ali ó com espaço bem legalzinho e olha a dica que ela fez a gente colocou essa abóbora que vai ser parte da decoração e só vamos em pó ainda olha só ficou bem legal ah e outra coisa também todo espaço é bem vindo né aqui ela fez duas portinhas ó que ela coloca produtos de limpeza também aqui tem embaixo e em cima ali tem um ralo e aqui também ela colocou uma portinha para esconder o aparelho do gás lá ó porque aqui no apartamento o gás é individualizado então ela colocou essa portinha para esconder ali né não ficar que aqui no caso o espaço da máquina né ó se não tivesse a portinha ia ficar a amostra ali então ela pediu e ele colocou a portinha aqui e fica escondido e fica assim e aqui é o banheiro então aqui é o banheiro o quarto de casal a janela a porta do quarto da filha os armários e a porta de saída ah outro detalhe que eu esqueci de falar também porque tem esse ripado aqui né entre os móveis aqui da cozinha e ali no caso da lavanderia que ficou uma ótima opção também ficou bem lindo combinou com os armários né ficou tudo bem ok ficou sensacional deixa eu gravar aqui para mostrar para vocês ó ficou tipo uma divisória entre lá e a cozinha e aqui da lavanderia e aí Tchau, tchau. Tchau.